Não podes depois gravar só um bocadinho para eu ver a minha imagem. Podes voltar à casa ligeiramente só para eu ver. Está uma câmera? A sua câmera é esta? Exato. Quer dizer, também posso ver a baquitela? Sim, sim, sim. Pedro Bonhosa, 35 anos, músico, tripeiro, revolucionário. Houve até quem lhe chamasse o saltista da geração rasca, o espanto acabado, o Cristo Rei do Manguito, ou mesmo o La Férie do Rap. Eu acho que todas as aulas são bastante curiosas, todas as aulas têm bastante piada, mas eu sou basicamente um músico, sempre fui. Agora que o Pedro é uma vedeta do mundo do espetáculo, as mulheres passaram a ser para o Pedro como carne para canhão, sendo o Pedro canhão, claro. Eu percebo, eu percebo a pergunta. Eu preciso das mulheres para criar. Às vezes o peixe morde, outras vezes não morde. Às vezes conseguem fazer coisas, outras vezes é mais difícil. Eu estava a me lembrar, por exemplo, do recurso ao palavrão que o Pedro gosta. É a maneira, se calhar, é a maneira mais fácil de fazer rir, de vender, de ser popular, não é? Não, não. Em cima de fazer dinheiro? Está a reduzir a música que eu fiz durante anos, está a reduzir a... Enfim, eu tenho uma carreira de 20 anos como músico de jazz. Sim, mas as pessoas só o conhecem com este disco. Por isso tem uma música chamada, a série chamada Focker. Quer dizer, sou cabana, filho da puta. E ninguém sou soro para isso. Não, não se importa nada. A entrevista está a correr bem, pá. Quando me faziam entrevistas duras, eu respondia duro, pá. A entrevista está a ser dura, pá, eu respondo duro. Vamos fazer uma coisa, se quiser, mais soft. Vai tudo correr bem, pá. Isto é o que faz uma entrevista dinâmica. É você atacar e eu defender-me, pá. Foi assim que eu fiz com o Miguel Santos da Vasco, com a Margarida Amarante, pá. Eu já não consigo recuperar isso. Houve centenas de entrevistas que eu fiz. A minha namorada chamou-me hoje e tudo, pá. Estas queridas. Estas queridas. Estas queridas. Estas queridas. Ouça, quero ir telefonar à sua namorada, pá. Estou. Estou bom. Como está? Está bom? Estou, estou. Estou, estou. Estou aqui com o Miguel. Estamos a fazer uma excelente entrevista. Pronto. Está a correr bem? Vamos ter que ser ótimo. Vamos dar já aqui algumas entrevistas. Não, está a correr bem e jornalismo é assim mesmo. Não consigo estar com ela. Pá, sabe que quanto mais você dá isso, mais problemático é, pá. Preciso, não é, não é? Não está a perceber, é, não é? Eu percebo, perfeitamente. Mas tenha calma, pá. Deixa vir. Isso já alguma vez aconteceu ao Pedro? Claro. A quem é que não aconteceu isso, pá? Mas se você está com uma mulher e não conseguiu depois. Claro, pá, quantas vezes eu estou com uma mulher e não consigo, não consigo ter o domínio sobre ela, que é isso que se passa, quer dizer, ter o domínio sobre ela. Mas a impotência é uma vergonha. Não é nada, pá, a impotência é uma importância, a impotência é sempre, já é ser um passageiro. E depois, pá... Já é oito dias, há dois dias. E depois, pá, a impotência é uma coisa passageira. Pá, quantas vezes, pá, eu estou com uma mulher. Mas o Pedro já passei por isso? Claro, já é. A atitude perante a impotência é o relaxo, pá, é o relaxo. Eu já passei por isso, pá, e sei do que é que estou a falar. Mas não consegue, pá, fica bloqueado, não é o cérebro que vai comandar. Ei, pá, fica, não é? Não é, pá, não é o cérebro. Não é, pá, não é?